Se alguém lhe perguntar se você me viu, amigo, diga que não. Se alguém lhe perguntar se você me viu, meu amigo, diga que não. Não quero que ninguém saiba que você me achou com uma garrafa na mão. Tô bebendo é por alguém, e por outro me trocou. O primeiro motoqueiro na moto a levou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação eu tô. Tanto que eu amava ela, mas ela nunca me amou. O primeiro motoqueiro na moto a levou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação eu tô. Tanto que eu amava ela, mas ela nunca me amou. E é por isso, meu amigo, que nessa situação eu tô. É o Raimundo Carneiro e a Rita. Isso aí mudou e aquele que quebra as ventas da mulher. A mulher quebra as ventas da doce, né? É da mulher ciumenta. A quebra as ventas da doce, né? Não me manda embora. Não sou seu amante. Sou seu homem e vim lhe buscar. Não me manda embora. Não sou seu amante. Sou seu homem e vim lhe buscar Levo você, por bem ou por mal Pega esses macros e pego no pau Eu viro bicho, eu levo você Só eu que trabalho, pago a sua comida Seu carro, sua roupa e sua bibi Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Não me manda embora, não sou seu amante Sou seu homem e vim lhe buscar Não me manda embora, não sou seu amante Sou seu homem e vim lhe buscar Levo você, por bem ou por mal Pega esses macros e pego no pau Eu viro bicho, eu levo você Viu que trabalho, pago a sua comida Seu carro, sua roupa e sua bebida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher gostosa pra mim Ele pertence essa cor da roupa que ela vinha E trocava e vinha E essa daqui repassando a galera tá curtindo nóis E a galera lá do meu fundo Deixa assim Se ela vem chegando Toda bonitinha Com seu vestido Cheio de bolinha Se ela vem chegando Toda bonitinha Com seu vestido Cheio de bolinha Quero dançar Com minha garotinha Com seu vestido Cheio de bolinha Seus pais não querem Que você dance comigo Mas eu tô arrependido De perder o seu amor Pai, não quero Que você dance comigo Mas eu tô arrependido De perder o seu amor Se ela vem chegando Toda bonitinha Com seu vestido Cheio de bolinha Se ela vem chegando Toda bonitinha Com seu vestido Cheio de bolinha Com seu vestido Cheio de bolinha Quero dançar Com você Com seu vestido Cheio de bolinha Com seu vestido Cheio de bolinha Quero dançar Com você Minha garotinha Com seu vestido Cheio de bolinha Cheio de bolinha Seus pais não querem Que você dance comigo Mas eu tô arrependido De perder o seu amor Seus pais não querem Que você dance comigo Mas eu tô arrependido De perder o seu amor Alô pra toda a galera Que tá curtindo nós De portar musical De portar musical Dubai Santa Fé A casa do meu amigo Jonas Douglas Heitor É isso aí Bora compartilhar galera Raimundo Carneiro Cama de Cimento Então não presta Toda vez que a gente se ama A nossa cama vai pro chão Quando explode o desejo na gente Não tem cama que aguente A nossa paixão Nossos corpos ficam em chama Em outro grau de calor A gente se ama Fica em pedaço Na hora do amor Mande fazer uma cama de cimento Alguém que nunca vai ficar na mão Pra quem faz amor a noite inteira Cama de madeira Não se quebra não Pra quem faz amor a noite inteira Cama de madeira Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra Toda vez que o nosso amor acontece Quando não amanhece A gente não sossega Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Entre ela tudo agora é lindo De domingo a domingo Procuro como o bicho pega Toda vez que a gente se ama A nossa cama vai pro chão Quando explode o desejo na gente Não tem cama que aguente A nossa paixão Nosso escopo fica em chama Em outro grau de calor Aí fazemos aquele regaço A cama fica em pedaço Bem na hora do amor Mandei fazer uma cama de cimento Se a gente nunca vai ficar na mão Pra quem faz amor a noite inteira Cama de madeira Não aguenta não Cama de cimento não quebra não Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Entre ela tudo agora é lindo De domingo a domingo Procuro como o bicho pega Toda vez que a gente se ama A nossa cama vai pro chão Quando explode o desejo na gente Quando explode o desejo na gente Não tem cama que aguente A nossa paixão Nossos escopo fica em chama Em outro grau de calor Aí fazemos aquele regaço A cama fica em pedaço Bem na hora do amor Se eu quero beijar na sua boca louca Eu quero beijar na sua boca louca Beijo é toda Beijo é toda Abraça Antão dos Teclados Aí com a gente Beijo é toda Beijo é toda Eu quero beijar na sua boca louca Eu quero beijar na sua boca louca Beijo é toda Beijo é toda Beijo é toda Beijo é toda Eu vou enfiar a língua no céu da sua boca Beijo é toda Beijo é toda Beijo é toda Eu quero beijar na sua boca louca Beijo é toda Beijo é toda Beijo é toda Beijo é toda Eu vou enfiar a língua no céu da sua boca Beijo é toda Beijo é toda Beijo é toda Clara Sousa Luciano Silva E o Matheus Cruz E a nossa amiga Aldenor Alves A porta é do quarto e deixa eu entrar Essa amiga boba é tempo perdido Meus olhos tentam apagar os fios Sem você meu mundo não faz mais sentido Por que será que a gente se ama Por que será que acaba na cama É sempre assim Olha a flor que eu comprei Olha a flor que eu comprei Vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito bom O relógio do meu peito Ele pode parar Abra a porta do quarto e deixa eu entrar Essa amiga boba não faz mais sentido Os meus olhos tentam apagar os fios Sem você meu mundo não faz mais sentido Por que será que a gente se ama Por que será que acaba na cama É sempre assim Olha a flor que eu comprei Olha a flor que eu comprei Vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito doce O relógio do meu peito Ele pode parar Rafa a porta do quarto e deixa eu entrar Essa amiga boba é tempo perdido Os meus olhos tentam apagar os fios Sem você meu mundo não faz mais sentido Por que será que a gente se ama Por que será que acaba na cama É sempre assim É sempre assim Olha a flor que eu comprei Vestido lindo que eu trouxe Seu amor é muito raro Seu beijo é muito bom O relógio do meu peito Ele pode parar O relógio do meu peito O relógio do meu peito Seu amor é muito raro Eu quero ver você mexer Eu quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Quero ver você dançar Tava animado Até o sol raiar Pega a morena, rebola pro lado Rebola pra outro Mas te mexe devagar E deste jeito é teu gosto Agora encaixa Encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Bora, Raimundo Carneiro O rei de 70 Arrasta o sofá do meio da sala O Raimundo Carneiro chegou Com certeza Nós fizemos um showzinho Sábado agora lá na Lagoa do Seu Cureju Sábado agora de ver gente Sábado, Jornal Tomou fundo E lá a gente fechou o contrato agora Com o dia 26 Nós estaremos lá no Mofon Raimundo Carneiro do Acordeon Velho e o Branco Pregueira E a Babi do Forró Se eu quero ver você mexer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Se eu quero ver você dançar O Forró tava gostoso Não tem hora pra acabar O Forró tava gostoso Não tem hora pra acabar Pega a morena Rebola pra um lado Rebola pra outro Se mexe devagar E desse jeito tá gostoso Agora encaixa Encaixa Agora encaixa 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 Se eu vou convidar Se eu vou convidar Uma loira e uma morena Vou convidar Uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Se eu vou convidar Uma loira e uma morena Vou convidar Uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Se eu vou convidar Mexe morena Mexe lourinha Mexe morena Mexe lourinha Vai Clarione de Sousa Aí com a gente Se eu vou convidar Uma loira e uma morena Vou convidar Uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais Quem mexe mais Se eu vou convidar Uma loira e uma morena Vou convidar Uma loira e uma morena Pra saber quem mexe mais Quem mexe mais, quem mexe mais Mexe morena, mexe lourinha Mexe morena, mexe lourinha, vai Mexe morena, mexe mais Com o Laiane, o que foi que aconteceu? Com o Laiane, parece que já me esqueceu Com o Laiane, o que foi que aconteceu? Com o Laiane, meu coração é pra você Tô pensando, como é que eu vou fazer? Daqui a uns anos, quando você me aparecer Tô pensando, o que é que eu vou fazer? Daqui a uns anos, quando você me aparecer Doar do Vila Mar, na Vila Operária Daqui também é pra meu amigo O Vila Mar E o Chaga do Jardim também, que é seu irmão Tá bom, renamorado também O Laiane, o que foi que aconteceu? O Laiane, o Laiane, eu esperei você não ver Tô pensando, como é que eu vou fazer? Daqui a uns anos, quando você me aparecer Tô pensando, o que é que eu vou fazer? Daqui a uns anos, quando você me aparecer Conheça, bem marrom, todo dela A música mais ou menos que ele gosta é essa daqui Manhã, quando eu te vejo Meu coração fica pra te dar Eu quero te ver, manhinha Tô dormindo pra te namorar Manhã, meu coração Tá dormindo pro você Eu quero te ver, manhinha Nesse forro a remexer Manhã, quando eu te vejo Meu coração fica pra te dar Quero te ver, manhinha Tô dormindo pra te namorar Manhã, meu coração Tá dormindo pro você Quero te ver, manhinha Nesse forro a remexer Só mais um pouquinho, manhinha Tô remexendo Rebola por cima, manhinha Tô remexendo Rebola por baixo, manhinha Tô remexendo Manhã, tu me deixa louco Esse rebalado Subindo e descendo Manhã, quando eu te vejo Meu coração fica pra te dar Eu quero te ver, manhinha Tô dormindo pra te namorar Manhã, quando eu te vejo Meu coração fica pra te dar Eu quero te ver, manhinha Tô dormindo pra te namorar Manhã, meu coração Tá dormindo pro você Eu quero te ver, manhinha Nesse forro a remexer Só mais um pouquinho, manhinha Tô remexendo Rebola por cima, manhinha Tô remexendo Rebola por baixo, manhinha Tô remexendo Manhã, tu me deixa louco Esse rebalado Subindo e descendo Alô também pro cabelo do transporte É o meu parceiro de Natasso A Natasso lá em São Paulo Tá curtindo a gente Pode se ligar, meu filho Na internet É aqui o TV Nostal É aqui do Portal Musical de Pinto Segundo Então você dizia assim A mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Seu carinho me conquista E sabe fazer xodó E quanto mais experiência Sair com o homem dá valor Cheirosa como a rosa Bonita como a flor Vem pra cá Mulher madura Vem pra cá Mulher fogosa Alenita do querido Lá vou enxugurta nova Lá vou enxugurta nova Lá vou enxugurta nova Mulher madura é um bicho Lá vou enxugurta nova Se a mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Se a mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Seu carinho me conquista E sabe fazer xodó E quanto mais experiência Sair com o homem dá valor Cheirosa como a rosa Bonita como a flor Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher fogosa Alenita do querido Lá vou enxugurta nova Lá vou enxugurta nova Se a mulher nova é muito boa Se a mulher nova é muito boa É o raio prazer Mulher nova é muito boa Mas a madura é melhor Seu carinho me conquista E sabe fazer xodó Quando mais experiência Sair com o homem dá valor Cheirosa como a rosa Bonita como a flor Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher fogosa Alenita do querido Lá vou enxugurta nova Lá vou enxugurta nova Lá vou enxugurta nova Lá vou enxugurta nova Mulher madura é um bicho Lá vou enxugurta nova Clariane Sousa Manda aí um alô Para Dona Maria do bairro São Francisco Praça aí a Dona Maria Aí sintonizada com a gente Vai São Francisco Eu sei cantar no interior Lá no São Luís Que a galera gostava Então tira aí pra galera aí Se eu não sou daqui E ninguém sabe de onde eu venho Se eu não sou daqui E ninguém sabe de onde eu venho São as tira que vem de longe Para o povo todo tem São as tira que vem de longe Para o povo todo tem Se eu não sou daqui E ninguém sabe de onde eu venho Eu não sou daqui E ninguém sabe de onde eu venho São artista que vem de longe, para o povo tudo tem Se eu não sou daqui, sou da Paraíba, eu fudo estendido, eu sou brasileiro São artista que vem do Nordeste, capa da peste, só foneiro São artista que vem do Nordeste, água do carneiro, só foneiro É ao vivo Raimundo Carneiro Alô também para minha amiga Arlene, que a gente estava ontem lá no clube do Branco Obregueiro Alô também para minha amiga Cristiane, que estava lá também marcando presença, ouvindo aquele show do Raimundo 3 Do Branco Obregueiro e Raimundo Carneiro do Acordeon Cante a música da Rita Essa aqui é para Rita, né? Com certeza Vai para Rita, é lá da rodoviária Minha ausência é um estrague, essa é a sua traição Lê, 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 lê Minha ausência é um estrague, essa é a sua traição Lê, 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 lê Meu perfume tá impregnado neste quarto escuro Essa daqui é da minha autoria Viu, Tony? Eu fiz pra vocês dançar forrózinho Eu estou aqui e vou tocar Eu estou aqui e vou tocar Rorró a noite inteira Vai até o sol raiar Eu estou aqui e vou tocar Rorró a noite inteira Pra essa rapaziada Estou aqui e vai até o sol raiar Estou falando Vamos aguardar Espera um pouco E o cheiro vem chegar Estou falando Vamos aguardar Espera um pouco E o cheiro vem chegar Ronaldo Domingos com a gente aí Francisco Farias Eu estou aqui e vou tocar Eu estou aqui e vou tocar Rorró a noite inteira Pra essa rapaziada Rorró a noite inteira Pra essa rapaziada Eu estou aqui Vou animar Rorró a noite inteira Que vai até o sol raiar Que vai até o sol raiar Estou aqui e vou animar Rorró a noite inteira Que vai até o sol raiar Já estão falando Vamos aguardar Espera um pouco Deixa o carneiro chegar Essa música aqui, Tony Fiz da minha autoria Porque isso aqui Toco muito forró aí Eu vi Jaregato saltando Nesses clubes dançando aí E aplaudindo a gente Porque eu não sei ler e escrever Mas eu sei agradecer A qualquer um Cada um de vocês Eu venho de setenta E vou tocar Eu vou aqui E vou tocar Rorró a noite inteira Pra essa rapaziada Rorró a noite inteira Pra essa rapaziada Eu estou aqui E vou animar Rorró a noite inteira Que vai até o sol raiar Estou aqui E vou animar Rorró a noite inteira Que vai até o sol raiar Já estão falando Vamos aguardar Espera um pouco Deixa o veinho chegar Mais essa outra aqui Ó a pegada do veinho O solantado do veinho Raimundo Carneiro Ao vivo Ó a pegada do veinho O veinho só faz assim Raimundo Carneiro ao vivo E tiver em setenta anos É sessenta e seis É sessenta e seis Mas aí já está dentro A casa dos setenta Pode chamar mesmo Carneiro de setenta Com a pegada do veinho O sacudido do veinho Balançado do veinho O veinho só faz assim Minha morena Chega pra cá Se eu quero ver Essa morena rebolar Minha morena É de primeira Se eu quero ver Dos morena remexer A chegada do veinho O sacudido do veinho O balançado do veinho E o veinho só faz assim A pegada do veinho O balançado do veinho Peneirado do veinho O veinho só faz assim Minha morena Chega pra cá Se eu quero ver Minha morena rebolar Minha morena É de primeira Se eu quero ver Dos morena remexer Mas eu tô pro caba Que é apaixonado Começa mais menos assim O meu amor É todinho seu O meu carinho É só pra você O meu amor É todinho seu O meu carinho É só pra você Meu coração É todinho seu No meu coração Só mora você Eu tô acordado Só penso em você Quando eu tô dormindo Sonhei com você Aí tô pensando O que é que eu vou fazer O que me resta agora É ficar com você O que me resta agora É ficar com você É ficar com você Aí manda o carneiro É um vivo pra todos vocês Pra Brasil e pro mundo Pra Brasil e pro mundo É ficar com você É ficar com você Também é pra aqueles cabas Que são raparigueiros Alô pra galera Daqui de Pedro II Do bairro Santa Fé Do bairro Cristo Rio Aquele abraço Lá pro Tomaio Pro Roberto Da Vila Cor Lá pro Manézinho Dubai Lá na Nazaré Branca Aquele tudo Meu gosto é de tocar também Esse daqui é rapaz Esse caba da Pacanata Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando eu estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela Aí vou vivendo Com a outra E com ela Aí vou vivendo Com a outra E com ela Se ela diz que me ama E a outra me ama Ela diz que me adora A outra me adora também Mas que eu gosto da luz E na verdade eu não sou de ninguém Mas eu gosto da luz Na verdade eu não sou de ninguém E a outra me adora também E a outra me adora também Quando eu estou com ela Se eu penso na outra Quando eu estou com a outra Se eu penso nela Já não sabe da outra E nem a outra sabe dela Se aí vou vivendo Com a outra E com ela Se aí vou vivendo Com a outra E com ela Se ela diz que me ama Que a outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também Mas eu gosto da luz E na verdade eu não sou de ninguém Mas eu gosto da luz E na verdade eu não sou de ninguém A luz do céu Lá na Zaria Branca Papai Ah meu Deus do céu Que confusão foi do cara Passei a noite com a fenga do papai Tava no motel Telefone dela tocou Fui aprender Fui aprender Fui meio coro Foi quem ligou Fiquei desesperado E agora O que a gente faz Passei a noite Com a fenga do papai Passei a noite com a fenga do papai Tava no motel Fui aprender Fui meio coro Foi quem ligou Fiquei desesperado E agora O que a gente faz Passei a noite com a fenga do papai Passei a noite com a fenga do papai E a gente faz Passei a noite com a fenga do papai E nessa sua traição Lê 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 Minha cama já quebrou Em tamanho Tem você no meu colchão O seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Sinto falta desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Oh Rita Mata a desgramada Mata a Rita Que eu perdoa a facada Oh Rita Não me deixa Mata a Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Mata a desgramada Mata a Rita Que eu perdoa a facada Oh Rita Minha cama já quebrou Minha cama já quebrou Minha cama já quebrou Sem você no meu colchão O seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Sinto falta desse cheiro de cigarro E deixe o seu perfume tá impregnado Minha cama já quebrou a facada E o seu perfume tá impregnado 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 Disseram que eu sou uma estrela No meio do povo Tenho dinheiro Mas meu carro é novo O que eu tenho foi Deus quem me deu E até me chamando Aquele rico Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por forró Vaquejar de mulher Eu tenho a certeira Quando eu morrer Não vou levar nada Deixo mil teclas E uma namorada Pra chorar por mim Aonde ela estiver Siga a página Todo dia tem banda Siga a página Sou um vaqueiro De ganhar dinheiro Caio na balada E vira noite De mente virada Não tenho medo De se arriscar Tudo aquele tipo De pegar morena Sair na balada Se vira noite De mente virada Não tenho medo De se arriscar Falaram que o melhor Vaqueiro do Brasil Sou eu Falaram que o melhor Cavalo Da pista ao meio Disseram que eu sou Uma estrela No meio do povo Tenho dinheiro Mas meu carro É novo O que eu tenho Foi Deus que me deu Já tão me chamando Já tão me chamando Mas quero rir Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta pirada Doido por forró Baquejar de mulher Eu tenho a terceira Quando eu morrer Não vou levar nada Disseram que o meu pecado E uma namorada Vai chorar por mim Aonde ela estiver Aonde ela estiver Seguência sai Deus Né seu Raimundo Galera em casa Obrigado Portal musical de Pedro II Rodar aqui é melhor Do que o seu Caponeiro é muito melhor Mora em minha noite inteira Na brincadeira Leva tapó Imagina que cochila A tapila é pra dançar E na entrada Tá aí É proibido cochilar Proibido cochilar 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 Proibido cochilar 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 Coeira sobe A gente vê eu só raiar Chaponeiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro Para o dinheiro ganhar Ele leu na entrada Que é proibido cochilar Proibido cochilar 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 Proibido cochilar 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 É proibido cochilar 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 Agradeço a Deus E toda você Agradeço a Deus E toda você E fica aquele abraço Do velho sanfoneiro Raimundo Carneiro Agradeço a Deus Que abençoe cada um de vocês E fica aquele abraço Do velho sanfoneiro Raimundo Carneiro E as duas ! Agradeço a Deus Agradeço a Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.